MÚSICA MÚSICA Boa noite, gol! Café, partilheiro da competição! A sua vida acredita, está no jogo, acredita na classificação, não se entrega, bola da bola, joga o gol! Gol! É, 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 do abril de gol! Alan roubou a bola no meio da quadra! O goleiro estava fora do gol, o goleiro Miguel Eder, e a bola balança, a rede pela terceira da Zucaldeiro! Alan Marco de Mourinho!